E aí, pessoas, beleza? Maravilha! Bom, a gente vai começar agora a analisar as harmonias que eu venho utilizando aqui nos solfejos, certo? E é bem tranquilo, quando você começa a entender aquela ideia dos graus, você começa a entender um pouco do campo harmônico, vai ficando tudo muito mais fácil para você tanto perceber o som que está rolando ali, a harmonia que está rolando ali, como você também bater o olho e já fazer uma análise do que está acontecendo ali, apenas olhando para a partitura. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Esse solfejo 1 aqui, a gente está na tonalidade de Dó maior, certo? É dito aqui, a gente começa em Dó maior e a gente termina em Dó maior. E vamos analisar a harmonia que eu fiz aqui, que eu coloquei aqui para esse solfejo. Eu comecei com Dó maior, olha ele aqui. Depois eu vim para um Sol maior com baixo no Si, certo? Depois eu vim para um Ré menor com a sétima. Depois eu vim para um Dó maior com baixo no Sol. E depois eu mudei para o Sol maior. E aí, na hora de resolver isso aqui, eu vim para esse cara aqui, um Lá menor com sétima. E aí depois eu caminhei aqui para o Mi menor com sétima. Depois eu finalmente vim para o Fá maior. Depois repeti a mesma ideia que eu tinha tido aqui com o Dó e o baixo no Sol. Depois o Sol maior. E finalmente eu retornei para o Dó maior. Então, vamos dar uma analisada aqui. Mas antes disso, é interessante que a gente já pense quais são os acordes que fazem parte do campo harmônico de Dó maior. Então, vamos escrever aqui. A gente tem o Dó maior. A gente tem o Ré menor. A gente tem o Mi menor. A gente tem o Fá maior. A gente tem o Sol maior. A gente tem o Lá menor. E a gente tem o Si diminuto. Apareceu aí para você. Deve ter aparecido aí agora. Certo? Esses são os acordes que fazem parte do campo harmônico de Dó maior. E repare que esses são justamente os acordes que estão aparecendo por aqui. Ou seja, eu não estou pegando nenhum acorde estranho ao campo harmônico de Dó maior. Então, aqui a gente começa a ver. Eu comecei com o Dó maior, que é justamente o primeiro grau. Está aqui ele. E depois eu vim para o quinto grau na primeira inversão. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa é uma maneira muito boa da gente começar o nosso trabalho harmônico. Porque de alguma maneira a gente já afirma a tonalidade que a gente está trabalhando. Então, se a gente faz um, cinco, ou então um, quatro. E de alguma maneira a gente vai caminhando para voltar depois para o cinco, ou para o um, ou para o seis. Isso é bom porque afirma a tonalidade que a gente está trabalhando. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro grau. Depois o quinto grau na primeira inversão. O meu baixo que estava no Dó. Desceu aqui um semitom, certo? E eu agora, ó, tive aqui justamente o meu quinto grau na primeira inversão. E depois eu vim para o segundo grau. E olha que daqui, ó, do Ré menor para o que vem aqui na frente, eu uso a ideia do dois, cinco. Então, eu tive aqui o Ré menor, e depois eu tive aqui, ó. O dois é o acorde do Ré menor. Ele normalmente precede o acorde do quinto grau. Funciona muito bem dessa forma. E funciona melhor ainda se eu coloco um seis, quatro do primeiro grau aqui na história. Certo? Então, olha o que é que acontece. Eu tenho aqui o meu segundo grau. O meu baixo vai para o quinto grau. Mas o meu acorde ainda não é o acorde do quinto grau. O meu acorde é um acorde de Dó maior, certo? Ou seja, a segunda inversão do primeiro grau. Depois o acorde do quinto grau. E aqui eu faço o que a gente chama de cadência de engano. Fica parecendo que depois daqui eu ia retornar para o Dó maior. Mas eu vim para o sexto grau. Então, eu saio do quinto grau depois de um seis, quatro cadencial. E venho aqui, ó. Justamente para o sexto grau. Que é nada mais, nada menos do que a relativa menor desse cara aqui. Do primeiro grau. Então, ó. Eu venho para cá. E depois, logo em seguida, eu venho também para a relativa menor de quem? Do quinto grau aqui. Então, esse cara aqui, que é o nosso terceiro grau, ele é a relativa menor do quinto grau. Então, eu tive aqui um Lá menor. E depois eu caminhei para um Mi menor. E aí, agora eu quis fazer o quatro. Fá maior. E depois a mesma ideia aqui, ó. O seis, quatro cadencial para ascender no cinco. Né? Primeiro grau na segunda inversão. É isso que é o seis, quatro cadencial. Depois o quinto grau. E finalmente resolvido no primeiro grau. Beleza? Claro, esse é um começo. A gente está começando essa série. Não se preocupe se você ainda não entendeu tudo. A gente vai passar por muita coisa para a gente ir entendendo tranquilamente também esse aspecto harmônico. Beleza? Deixa o comentário aí para eu saber. se você está conseguindo entender essas coisas que eu estou falando ou se está muito difícil. Certo? Próximo vídeo a gente já segue aí baseado nesse feedback. Valeu, moçada. Obrigadíssimo. Um forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir e nem para de pensar. Valeu.